Eu e minha pessoa, oh, oh, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala, dou pração, mal Quando nós abano o ramo, eles latem tudo, oh, oh, oh Eu e minha pessoa, oh, 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 oh Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar E os coisinhos sentando, não dá, não me conciliação Vai dar se beber, não para não É minha paixão Então senta a fata, olha o movimento da danada, safada Toma essa tacu na raba, hoje é sequência só de botar Da sequência de botar, sem jantar Quem me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa perca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique exalta samba, eu chonei na pessoa errada Só bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bosto, 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 bosto Que me bota, 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 bosto É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete Vai chupando o meu casete Vem 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 me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de bebezinho Tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Eu te faço um lembrete Pra mamar os pias Toma meu casete Toma peru Aperto minha pepequinha Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se eu sentir aflorado Meu amor, sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugo Ela chama, te conheço, pia Eu sou o seu rastro namorado Loucura, se ela fez contigo Eu desci, eu provo ao livro Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugo Ela chama, te conheço, pia Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Que eu tô te querendo E só volta você lutar Tá difícil entender Ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Pode eu deixar meu cabelo Eu não sei o que fazer Eu chegava Eu quero controlar vindo aqui com a mente F.O.D, porque M.A.L.A é M.A.L.A.L.A.S. Sabe que o Tim.Equiba Rangos do pai do pai ou não vai 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 Brasil E a partir desse momento Taca aqui um porão Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá, é culpa sua Quando desce, sobe, é bola E tra, maldade sua Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca, brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, viciado, perdido na alma, safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Eu te pego de lado, te pego de lado Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida do nada, ela pinta Dançarina Doida passando Doida passando Doida passando Cara, o peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Just like you chew my leg My black, lick Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amulvas, pra dar sentada Aprende a chave, de um jeito comum Gosto de foder com ela Porque ela tem o tom diferente Que ela faz do que as outras não Vambara mulher Vapo, a fô, a fô, a fô Vapo, 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 vapo V ambigu, vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Vem princesa Vem princesa Já sei o que foi Calma, princesa Vapo, vapo, vapo Vai rola Muitas viagens de avião Uma princesa De후 sensação Sô batom o fato do malradão M digitado Ela joga trucks Fascarões Coatestão Vai cantar no meu coração Muitas viagens de avião Uma princesa De olhadas Tá nessa malgada, ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malgada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo que nós dois matava Ela era só tapada na bonita Vai tomar sessão de trap igual tomar batada Podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te memorar Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Elas falam, isso é ela Isso é ela Elas falam, isso é ela Isso é ela Sentadinha e rebolada Isso é ela Vai querer a de mil Elas falam, isso é ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Me sentem um gelo Vagabundo abgele Carinha de que não vale nada A vontade de morder A peita leva pra casa Vontade de morder A peita leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada Que a vontade de morder A peita leva pra casa Vontade de morder A peita leva pra casa Nós temos pra amanhã, meu coião dói Por isso que eu tô de madera E com a linha tudo que eu vou lá E com a linha, com o nego do dedo A gente não adianta que eu sinto A gente não adianta que eu venho lá Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Tá, 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 tá É, 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 é Vem piranha Vem sapada Vem sapada Vem sapada Vem Vem Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai vai Trava para Pregueira do tique Vai pegar assim Vai caraca Então joga o cabelo Dá aquela cavalo É vabubá Balança hombrinho Estou no passinho Vai 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 Vamo lá beber Pega o ritmo Coenadinha Senta na piroca Do traficão Vai acaba Quando Cê vai Fuzila 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 Tu quer corrada Bandeiru do tique toque Dessa balança na Glock Ela quer maquinhar no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada Julgada Ela quer julgada Já sei o que vai dar uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só o vapo, o vapo do malvadão Ela joga peixe, o cascarão, os paques, paques, paquesão Vai com calma no coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viagem de avião, uma princesa com pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, o cascarão, de quatro, de quatro, de deijão Vai com calma no coração Minha cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tiktok ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando o atio, antio, no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é dia Cheirando a... Bola, 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 bola Aqui na penha Aqui na penha Tambuzão rolando Vai Jojo, manda pra elas Bola, 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 bola Esses são os três macetes para tudo, só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pra você O final muito satisfatório Eu disse Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim Eu nunca vou, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Para, trava E aí tá joga, cabelo, peio Vai desce, vai desce, ela tem graça, mulher É que ela tá advogada É, é vá, vá Calma, expira Relaxa, nova De valer a uma princesa Aprecamos ao bato, o voto do malvadão Ela joga a beijo, faz carão Ela joga a droga, droga, droga Pra um, de praia, de praia, de praia Ela joga a droga, 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 droga Ela joga a droga, 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 droga Eu acho que as outras não Mas é pro DJ 2, por que ela vai pro chão Abre e fecha a pereboca de um jeito bom, bom Gosto de fudum com ela Por que ela tem um bom Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamo lá, vamo lá HG, seu gostoso Ela volta o que empurra, ela volta o que machuca Só chama ela de puta, que não pode parar Bebendo na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa de acionar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é no esplanar, lá que tá de grata Mude sobremesa pra Netone 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Pra 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é? Vai, 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 vai Tô te catuca, vou te porrar Porra, vem, porra, vem Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fim pra cima, pegou hugei Fim pra cima, fim pra cima, fim pra cima, fim pra cima, fima É muito claro que você não vai lembrar, sei que é obteção Fim pra cima, fima, fima Mas a roupa dela eu não aguulau Vai mostrar o que tem pra mim, empim nesse rabetão Ela janta a roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa